Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de algoritmos, né? E agora, nessa aula, nós vamos falar sobre variáveis e tipos de dados. A gente falou um pouquinho de variáveis, mas muito por cima, né? Só para mostrar mesmo a nossa aula, a nossa primeira aula. Mas agora a gente vai entrar em detalhes sobre essas variáveis e tipos de dados, tá? Para isso, eu vou lá no meu curso, nossos algoritmos ou criar nossa primeira, nossa segunda aula, desculpa, nova pasta. Vou colocar o nosso 02 e nós vamos digitar a nossa aula. Vai ser soma, vai fazer um programinha que soma dois números. Para falar a verdade, gente, os primeiros programas, na verdade, o computador foi criado para fazer cálculos mais rápidos, né? Para ajudar a gente a resolver cálculos, expressões matemáticas, lógicas e assim por diante. E a gente vai começar a fazer cálculos agora com a nossa linguagem de programação. Com o botão direito do mouse, abrir com o code e já abro aqui no soma. Perfeito. Como ainda não criei aplicação nesse diretório, vamos aqui no novo terminal e .NET 1000 console. Vamos apagar minha imagem aqui. Agora eu vou ficar só com a tela, gente. Foi criado agora tudo que é necessário para a nossa aplicação, nosso program.cs. Eu não vou, né, fazer tudo. Ele vai pedir para criar aqui, yes. E eu copiei do programa anterior, né? Meu primeiro programa, só que agora eu vou botar soma de dois números. Então, vamos começar. Para somar dois números, eu preciso pedir para o usuário digitar que dois números são esses, né? Então, vamos lá. Write line Enfim, informe o primeiro número. Dois pontos. E não esqueça do ponto e vírgula no final. Control C. Nada se cria, tudo se... Né? Não se copia. Control V. Informe o segundo número aqui também. Então, eu vou pedir para o usuário informar o primeiro número. Quando eu pedir para o usuário informar o primeiro número, eu já armazeno esse número. Vá N1 Recebe Read line Ponto e vírgula E eu vou fazer a mesma coisa com N2 Informe o segundo número VAR N2 Read line Então, eu criei aqui duas variáveis, gente. Deixar bem claro. A primeira variável deu o nome de N1, que é o número 1 E a segunda variável deu o nome de N2, número 2 Gente, algumas regrinhas de variáveis, tá? A gente não pode criar variáveis com espaço Não pode criar variáveis iniciando com o número Tá? Dá erro Deu erro Deu erro, né? A variável, geralmente, a gente coloca com letra tudo minúsculo É um padrão de desenvolvimento A gente vai seguir esse padrão Se a variável composte mais um número Tipo, primeiro Número Para cada palavra composta no nome da variável Eu coloco Separo com um N aí, tá? Então, percebam, tá, gente? Quando eu tenho uma variável O nome de uma variável Com mais de uma palavra A primeira começa com minúscula A mais segunda em diante A primeira letra em minúsculo Mas como a gente Quer facilitar N1 ReadLine Até aí Tudo bem Tá? Se a gente mandar executar Nosso código .net run Ele limpa Informa o primeiro número 10 Informa o segundo número 20 Funcionou do jeito que Eu até queria, né? Mas nós temos um detalhezinho aqui Eu posso colocar esse 10 Aqui do lado? Pode É só ao invés de você usar o WriteLine Que o Line pede para pular linha Eu só uso o Write Tá? Então agora Eu vou Fazer a pena Eu vou escrever do lado Vamos lá novamente Ver como é que vai ficar .net run Informa o primeiro número 10 O segundo número 20 Opa, ficou bem melhor Agora vamos fazer a soma, né? Vá Soma Recebe N1 Mais N2 Nossa, olha que legal Eu posso fazer um cálculo Né? Matemático aqui na minha linguagem de programação N1 Mais N2 E o resultado Eu vou armazenar uma variável chamada soma Perfeito Agora só vamos só dar Um WriteLine Que eu quero escrever O resultado Como o resultado Eu quero escrever De maneira Vamos dizer Interpolada Vamos dizer, né? Então seria assim Olha A soma De N1 E N2 É Soma Ponto Só que Se eu mandar escrever Do jeito que está aqui Ele vai escrever N1 E N2 Vamos aqui novamente 10 20 Opa Esqueci de salvar aqui Então está na versão antiga ainda 10 20 A soma de N1 E N2 É soma Mas professor Eu quero que esse N1 Seja substituído pelo que o usuário digitou Pela variável N1 E N2 Seja substituído pela N2 O que a gente tem que entender Que Do jeito que está Esse N1 E esse N2 E essa soma Nada mais são do que textos Não é a variável Não é o conteúdo Não é o que está armazenado Em cada variável Que está Que está sendo escrito Para fazer isso Olha o que eu preciso fazer Coloco um dólar Que nem eu fiz na aula anterior E um Abre e fecha as chaves No N1 Abre e fecha as chaves No N2 Abre e fecha as chaves No soma Agora sim Quando eu mandar Executar 10 20 A soma de 10 e 20 Hã? É 10 e 20 O que que está acontecendo Gente? É agora Que a gente vai Efetivamente Nossa Nosso Variável E tipo de dados Para criar uma variável Gente A gente só Define em var A linguagem C-shark É uma linguagem Que a gente chama Fortemente tipada Tá? Então toda variável Tem um tipo Apesar de colocar var Ele subentende que O readline Gente Ele lê Sempre um texto Assim como Digitei 10 aqui Poder digitar meu nome completo O Yod, Cruz, Lacerda Então o readline Ele sempre vai ser um texto Como ele sempre vai ser um texto O n1 vai ser o texto O n2 vai ser um texto O que que acontece Quando o somo É um texto mais um texto Ele junta o texto No caso Esse texto Parece um número Mas não é Se eu colocar aqui Ó .netrun Digite o primeiro número Lilo E o segundo Lacerda A soma de Lilo e Lacerda É Lilo e Lacerda Ele juntou os dois números Né? Porque ele está considerando isso Como sendo um texto Quando é texto Gente Ao invés de ser Ele altamente converte Esse var Um carinha chamado String Então O String Gente É O tipo texto É a mesma coisa Do tipo texto String N1 readline N2 readline Só tem um detalhezinho A gente não vai brincar agora Mas A gente tem aquelas questões De strings Tipos Nulos ou não Mas não vamos entrar Por isso que está aparecendo Esse amarelinho Esqueci isso aqui Mas deixa do jeito Que está aqui O String É um readline N1 é uma String E N2 é uma String Existe outro tipo Agora vamos lá Vamos fazer Uma Uma questão aqui Vou fazer um comentário Tá? Bem em cima do nosso código Então Eu tenho Tipo texto Eu tenho Tipo número Numérico E tenho Tipo Lógico O texto Gente O único que nós vamos ter Por enquanto É o String O número Eu tenho Dois tipos O número inteiro E o número Real Double O real É aquele número Que pode ser quebrado Existem outros Esse short O long O float Mas vamos subentender Que a gente só tem esse Lá nos livros de dados Que você vai saber Quais são todos os tipos De número Que o C-charpe floresta E o lógico É o Boo Né? Então Esses são os tipos De dados O que é tipo lógico? O Boo, gente É algo que só pode ser Verdadeiro Ou falso Só tem dois tipos Possíveis Para o tipo Boo Então Aí você fala Não, então Eu não quero mais ler Um número Eu não quero mais ler Um texto Eu quero ler um número Então você vai lá E coloca int Perfeito Int Tá? Eu acabei de colocar Transformei N1 e N2 Em int Só que agora Apareceu vermelho Gente Se está vermelho Tem algum problema Né? Nada de vermelho Né, gente? Então O que que está acontecendo? Eu estou Lendo um texto E estou Tentando Amazenar Numa variável Que é do tipo Inteiro Eu estou Lendo um texto E estou Tentando Amazenar Numa variável Que é do tipo Inteiro Não pode Eu tenho que Converter Esse texto Para um número Para fazer isso Eu posso fazer De duas maneiras Olha aqui String N1 Texto Né? Olha o que eu vou fazer Int N1 Recebe Converte To Int32 O que? Aquele N1 Texto Então Nesse exato Momento Gente Ao invés De armazenar Readline Quando o usuário Digitar Alguma coisa Quando ele Fizer Um Readline Ele armazenar Numa variável Chamada N1 Ele vai armazenar Numa variável N1 Que é um texto Depois Eu crio Uma variável N1 Que é do tipo Inteiro E converto O N1 Texto Para um Tipo Inteiro Esse Inteiro De 32 Bits É o padrão Inteiro De 32 Bits Aí sim Agora eu tenho N1 Inteiro Poxa Mas ficou Ficou Complexo Não é complexo Não Na verdade Duas linhas Para fazer alguma coisa Vendo-se Para uma conversão É possível Converter tudo Em uma única linha Sim É possível Voltando aqui Opa Estou Deleitar o que é necessário Mesmo Então Voltamos Para o N1 Voltamos Para a Int Agora Isso aqui É um texto Agora eu vou converter Esse Ridgeline Ponto To Int 32 Opa Ridgeline Não esqueça Desses parênteses Toma muito cuidado Então O Ridgeline Vai ser executado Pelo Usuário O usuário Vai digitar Alguma coisa E o que o usuário Digitou Vai ser convertido Para o inteiro E mandado Para o N1 E eu vou fazer a mesma coisa Aqui também No N2 Converte Ponto To Int 32 Ridgeline Agora sim N1 E N2 São do tipo inteiro Agora A soma Pode ser do tipo inteiro Como agora é do tipo inteiro E não mais do tipo string Na hora que executar Salvo Número 10 Número 2 20 Agora sim Ele realmente Somou 10 E 20 É 30 A soma De 10 E 20 É 30 Agora Legal Gente O C Sharp Ele é inteligente Então Já que você está Convertero Para o tipo inteiro Você não precisa Também definir Que é int Pode deixar do vá Do jeito Que estava aí Que estava antes Porque ele vai entender Que N1 é inteiro Vai entender Que N2 é inteiro Vai entender Que soma é inteiro E vai continuar Funcionando Do jeito Que estava antes Ao invés De apenas Ler um inteiro Ou um texto Ele vai ler um texto Converter para o inteiro Vou tentar Pegar esse número inteiro Amazenar N1 E como esse vá É inteligente Esse N1 Na verdade É o inteiro O N2 É o inteiro E assim por diante Eu estou somando N1 e N2 E vai ficar Tudo bonitinho Aqui agora Do jeito Que é a nossa versão Final do nosso programa .net run 10 20 Está aí A soma De 10 e 20 É 30 Os outros tipos Que a gente vai utilizar O double A gente vai em outros Em outros Projetos A gente vai mostrar Para vocês Como é que funciona Esse projeto Esses outros tipos Não se preocupe Que quando a gente precisar A gente vai aprender Outros tipos de dados Para variáveis Por enquanto A gente está trabalhando Apenas com String Lá na primeira atividade Na aula 1 E agora na aula 2 Nós trabalhamos Com inteiro Então gente Até a próxima Tchau Tchau